É que ela sempre me esnova dentro da escola Ela me faz de lagarto dela Mas não vou deixar parar O montão não gira ele capota Eu vou dar o troco na mesma moeda Eu te convoquei por vários bolulô Pois é como sempre você gozou Na minha envoadinha você não contou Nada que eu te ofereci você aceitou Tentei te dar meu amor mas você não deu valor Tentei te dar meu amor mas você não deu valor Eu te quero ou mais porque sei que quando o montão girar Você vai vir correr atrás de mim Mas não vai ser tão fácil assim Não te quero ou mais porque sei que quando o montão girar Você vai vir correr atrás de mim Mas não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Relacionamento com a novinha Gosto dela desde o tempo da escola Mas ela nunca vai na minha Ela sempre me ignora Cê se comportando uma menina má Cê se comportando uma menina má Me dá atenção por não ter condição Agora em tempo a boca eu vou traficar De bloca da pitada girando o plotão Tu te plantou na loja por isso que ela joga Agora eu vendo droga e ela quer sentar Tu te plantou na loja por isso que ela Agora eu vendo droga e ela quer sentar Sem relação, sem comunhão Que lá atrás tu só me deu não deu meu coração E agora é só cartugado E pina vai o zão Pra quem te banca e quem te come pina E pina vai o zão Joga a chata no seu ane Sem relação, sem comunhão Que lá atrás tu só me deu não deu meu coração E agora é só cartugado E pina vai o zão Pra quem te banca e quem te come pina Vai o zão Joga a chata no seu ane Diretamente é Restante lá o Vague É o Cotinho É o Bololô, é o Bololôzinho É o Cotinho e a X É o funk da quebrada carralho Barulhando tudo E aí E aí E aí